Olá amigos que acompanham o canal Estúdio Bala, sejam bem-vindos a mais uma Dica Bacana. Esse vídeo é bem curtinho e é mais para tirar dúvidas. Aqui no canal Estúdio Bala tem um vídeo que é um dos mais antigos, eu acho que é o mais antigo que temos atualmente. E nele eu mostro como você conectar uma mesa de som no seu aparelho celular. E ainda existem muitos questionamentos. Tem um lá que, no comentário, o seguidor diz que não conseguiu conectar a mesa de som no celular e comprou todo o equipamento e blá blá blá, e isso acaba deixando a gente meio sem graça. Porque eu deixo explícito lá, pessoal, que nem todo celular aceita a conexão da mesa de som. Aceita o áudio da mesa de som. Nem todo celular. Eu testo Samsung. Até agora, os testes que eu faço com Samsung são geniais, tá? Não tem problema. Tenho aqui o Samsung A20. Já testei e aprovei. E estou aqui com o A51. Esse aqui já é um pouco mais moderno, né? Esse aqui é o A51. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês como fazer a conexão usando o A51. Tá bom? Então, eu estou aqui com a mesa de som da Leilong. Ah, mas tem diferença na mesa de som? Não. Eu acho que toda mesa de som você pode fazer. Essa é a terceira mesa de som que eu uso pra fazer esse tipo de esquema e dá certo sem problema algum. Tá? Então, o celular, primeiramente, o celular não foi criado pra conexão de áudio. Somente para uso com o microfone. Aí o que acontece? A gente usa essa conexão de microfone para captar o áudio da mesa de som. Tá certo? Deixa o volume baixinho para que não haja... Para que o áudio não saia estourado. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com o celular A51. Estou aqui com a minha mesa de som da Leilong, mas pode ser uma outra mesa de som também. Eu vou ligar aqui a mesa de som. E a gente vai fazer o teste com o nosso microfone. Tá? Tem um microfone aqui que eu vou fazer um teste com ele. É um microfone modelo vintage, né? Então, já está aqui ligado. Microfone 48 volts. Já está dando sinal aqui na mesa. Tá? Eu vou ouvir se o áudio está sendo executado. Se está saindo aqui na conexão do fone de ouvido. Aumentar aqui o microfone. Ok. Som, som. Então, o áudio está sendo capturado já. E do microfone. Tá? Então, o microfone já está ok. Testando aqui. Ok, ok, ok. Som, som, som. Então, é isso, pessoal. A gente vai utilizar... A gente vai utilizar, nesse teste, a saída do fone de ouvido. Edmilson, eu posso utilizar qualquer outra saída? Você até pode, né? Tem que ficar atento com a questão da altura do áudio. Porque o celular, você tem que deixar o áudio bem baixinho. Para que não saia estourado ou rasgando. Aquela gravação rasgada. Tá? Uma outra dúvida. Celular não grava estéreo. Celular só grava mono. Ah, eu quero gravar os instrumentos na minha mesa de som no celular. Você pode até gravar. Mas só grava mono. Então, alguns instrumentos podem ser que não fiquem tão legais, tá? Essa dica aqui é mais para você fazer o uso de um... Por exemplo, num podcast, você quer usar vários microfones, né? Vários entrevistados ao mesmo tempo. Na sua igreja, você quer transmitir sua missa, o seu culto ao vivo para o Instagram, para qualquer rede social. Então, você pode usar esse esquema que eu estou fazendo aqui, tá? Lembrando, celular Samsung é o que eu testo. Ah, Motorola. Eu não sei dizer se Motorola pega, se iPhone pega, se LG pega. Só sei que Samsung funciona, tá? Então, a gente vai utilizar a conexão do fone de ouvido. Por quê? Porque a saída da mesa fica livre, né? Para outros tipos de sons, para o retorno, entendeu? Então, a gente vai utilizar aqui a conexão do fone de ouvido. Vou utilizar um adaptador. Esse adaptador aqui, pessoal, é um adaptador Y. Vamos utilizar um adaptador Y. Esse adaptador, ele divide o canal em fone de ouvido e microfone no seu celular. Edmilson, pode ser aquele que cria duas conexões para fone de ouvido? Não, tem que ser esse aqui. Esse aqui, ele cria uma conexão. Separa a conexão microfone e fone de ouvido. A gente vai utilizar a conexão do microfone, tá? Então, vou aqui no meu celular. Gravador de áudio, Edmilson. Pessoal, vocês podem gravar áudio, vocês podem gravar vídeo. O áudio da mesa vai ser capturado da mesma forma, tá? Vai fazer uma live, o áudio também vai ser capturado. Eu vou mostrar para vocês de duas formas. Com vídeo e com o gravador nativo do Samsung. Ah, mas tem que ser um aplicativo específico? Não, pessoal. O gravador de áudio nativo do celular também funciona. Aqui eu vou usar só para teste. Você pode usar o outro aplicativo aí, se você quiser, tá? Então, eu vou abrir aqui o aplicativo. Quando você conectar o plugue, esse plugue já está velho, porque já faz tempo. Quando você conectar o seu plugue no seu celular, vai aparecer o seguinte. Vejam só a mensagem. Microfone externo está sendo usado para gravar áudio. Então, assim que você conecta, o aparelho reconhece o uso do microfone externo. E agora, Edmilson? Agora a gente vai pegar um cabo. E vai ligar. E vou ligar direto aqui na conexão do meu fone de ouvido. Tá bom? Estou usando aqui um adaptador. Vou usar agora na entrada para microfone. Estão vendo aí? Liguei na entrada para microfone. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Já está conectado? A gente vai fazer o teste. Vamos diminuir o volume do fone de ouvido, porque é por ele que nós vamos gravar. E vou apertar o botão de gravar aqui, ó. Gravando com o microfone externo, tá? Gravando com o microfone externo. Vejam que o áudio está alterando de acordo com o aumentado do volume aqui na mesa. Está vendo aí? Então, você aumentou, chegou no volume que vai ficar legal, separa, tá? Veja a altura da pessoa, a altura da sua voz. Ok, pessoal. Estamos testando o microfone vintage ao vivo. Ligação da mesa de som no aparelho celular. Diretamente do Estúdio Bala Produções. Está vendo aí? O áudio está sendo gravado. Edmilson, é o áudio do microfone do seu celular ou o áudio desse aqui, pessoal? É o áudio daqui. Eu vou até provar para vocês aqui, ó. Eu vou soprar, ó. Agora aqui, ó. Estão vendo? Então é o microfone que está funcionando. Você pode conectar vários microfones na sua mesa de som. Tá bom? Vou deixar esse áudio salvo para a gente usar como prova depois, tá? Voz 015, salvar. Ah, mas na live não funciona. Vou abrir a câmera aqui do meu celular. Se funciona na câmera do seu celular, é claro que na live também vai funcionar. Então, estou aqui com a câmera ligada. Agora vou colocar para gravar. Gravando o áudio com o microfone externo. Entendeu? Então o áudio que você vai ver aqui nessa gravação é o áudio do meu microfone externo. Entendeu? Gravação de áudio com o microfone externo conectado diretamente na mesa de som. Isso você pode fazer para uma live ou para uma gravação aí de vídeo que você queira fazer com o áudio da câmera, da mesa. Agora, lembrando pessoal, lembrando, quando você for gravar um vídeo, né, ou qualquer áudio no seu celular através da mesa de som, você tem que deixar o celular o máximo possível parado. Tá bom? O máximo possível parado. Por que, Edmilson, parado? Porque se você deixar o seu celular balançando muito, o cabinho aqui, é o plug, ele pode desconectar. E aí você vai perder toda a sua gravação. Tá bom? Ou você deixa gravando e monitorando, como a gente faz com o áudio aqui. Tá certo? Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do conteúdo, dá um like. Se você não é seguidor do canal, segue o nosso canal para nos ajudar. E compartilha a nossa dica com seus colegas. Tá bom? Se tiver alguma sugestão de vídeo também, pode deixar nos comentários que a gente vê. Tá certo? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!